Oi gente, bom dia. Eu sou a Liliane aqui do canal Meu Cantinho Simples na Roça e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha salada maravilhosa de pimpinho em tamanho família. Essa salada vai ser bem simples mesmo, porque tem pouca coisa pra fazer, né? Mas vai dar pra nós todos almoçar agora no meio-dia. Espero que vocês gostem, compartilhem, deixem seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal e desde já agradeço a cada um de vocês que já são inscritos. Muito obrigada mesmo de coração. A cada um de vocês e esse pimpinho, gente, é um pimpinho muito grande, muito grande mesmo. Às vezes a gente vai partir de cima da geladeira porque é muito grande, mas hoje eu vou fazer ele todo. Aqui, gente, como ficou a salada. A salada é maravilhosa e cheia de pimpinho, gente.